Pecuária em Foco 85 reprodutores que unem excelente avaliação, carcaça e fenótipo de uma marca que é sinônimo de produtividade Assim será o leilão de touros Nelore de Gênio Eles desenvolveram em Juti, no Mato Grosso do Sul um verdadeiro centro de produção de animais eficientes em uma seleção extremamente rigorosa a pasto na busca pelo melhoramento genético constante geração após geração o trabalho pode ser visto no número crescente de touros Nelore de Gênio em centrais animais que ganham mais destaque a cada nova safra de filhos nascidos Dentro da raça Nelore, o de Gênio hoje é um fenômeno é um foco muito forte nos objetivos propostos se tem os objetivos e se busca esses objetivos isso é fundamental para a gente desempenhar bem o processo de melhoramento genético Na Nelore de Gênio, a gente teve um foco sempre muito forte na produção de touros para a produção de bezerros de corte na produção de touros para a comercialização de sêmen e na produção de matrizes de alto valor genético que irão produzir os touros de alto valor genético obviamente O Nelore de Gênio tem o privilégio de além de ter bons touros ter boas matrizes matrizes de nome, não só matrizes famosas, mas matrizes produtivas e é através dessas matrizes de alto valor genético matrizes produtivas que tem lá no rebanho de Gênio que a gente chega, sem dúvida nenhuma, a produzir grandes touros O Nelore de Gênio trabalha com animais para a produção de carne para isso temos que trazer uma régua de DEP muito bem equilibrada com fertilidade, com adaptação, com velocidade de ganho de peso com habilidade materna e funcionalidade sem deixar de lado o padrão racial sem deixar de lado os valores fenotípicos de aprumo de comprimento de carcaça, de arqueamento de costela nem sempre o animal número um nosso aqui no programa ou nos índices é o animal que realmente a gente investe mais a gente procura aliar o número com o que a gente realmente acredita com o que realmente se mostra para a gente na balança, no desempenho, no cobrimento de carcaça no padrão racial, que numa prova é difícil você ter isso mensurado em números Hoje nós estamos chegando a resultados com touros de ponta touros de exceção em algumas centrais touros que estão ganhando na prova de ganho de peso isso tudo fruto de uma base genética muito forte muito consistente que nós tivemos que o Dr. Gênio adquiriu há muitos anos atrás um trabalho a campo muito forte, muito bem feito, muito minucioso um trabalho de olho, apartação do tipo, de fenótipo também que eu junto com o Antônio sempre fizemos acompanhamento da BCZ, dos programas da BCZ programas do Pint sempre procurando juntar todas as ferramentas possíveis para a gente chegar no tipo de Nelore que nós estamos chegando hoje que eu acho que para mim é o Nelore ideal Uma genética cobiçada que será ofertada no leilão de touros Nelore de Gênio dia 14 de junho O remate terá reprodutores para quem quer produzir bezerros precoces Terá ainda animais indicados para repasse e o Nelore de Gênio abre ao mercado um de seus valiosos touros de central O jovem da de Gênio, que enquanto estava na central comercializou todo o sêmen coletado É pai do PGP da de Gênio, reprodutor eleito PNAT Jovem apresenta carcaça exuberante em 1.115 quilos 48 centímetros de CE e é deca 1 Ele passa todas as suas qualidades produtivas para sua progene É filho do brado da Santa Marina em vaca ganhoso Um leilão com toda a grandeza e produtividade do Nelore de Gênio Pecuária em Foco Um leilão com toda a grandeza e produtiva do Nelore de Gênio